O líder supremo do Irã divertiu que Israel vai ser punido pelo ataque aéreo de 1º de abril em Damasco. Segundo o Ayatollah Ali Khamenei, o regime maligno israelense cometeu um erro e será punido. O discurso foi feito durante a festa que marca o fim do Ramadã. O ministro israelense das relações exteriores respondeu a declaração dizendo que se o Irã atacar a partir do próprio território, Israel vai responder e também atacar o Irã. O ataque no começo do mês destruiu o anexo que funcionava como consulado da embaixada iraniana na Síria. Sete membros da guarda revolucionária do Irã, incluindo dois generais, morreram. Para o líder iraniano, o bombardeio ignorou os compromissos internacionais que garantem a inviolabilidade de sedes diplomáticas. E quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Vitelli Brustolin, que é professor de relações internacionais e também pesquisador de Harvard. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui à Conexão. Que ponto de tensão? A gente vê que as ameaças vão aumentando o tom. O fato é que muitos países estão em alerta. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É verdade, Israel chegou a fechar várias unidades consulares no mundo todo, cerca de 60 até o momento. Existe um alerta máximo contra o terrorismo. A expectativa é de que o Irã se vingue por meio de algum braço terrorista. Kelly, o Irã é um país que reconhecidamente, abertamente, fomenta o terrorismo. Inclusive, é um dos financiadores do Hamas, do Resbola, da Jihad Islâmica na Palestina, dos Hutis no Iêmen. É parte da política de Estado do Irã fomentar o terrorismo, embora isso seja condenado pela Carta da ONU por tratados internacionais. Agora, essa ameaça do Khamenei é de atacar Israel de alguma forma. E se houver um ataque direto a território israelense, um atentado, um consulado, alguma coisa assim, Israel pode, sim, revidar. Israel tem um arsenal atômico, não que isso seja iminente nesse momento, mas tem armas anti-banker, por exemplo. E, por outro lado, Kelly, só para finalizar essa parte, o Irã enriquece o urânio nesse momento. Há um ano o Irã já enriqueceu o urânio a 83%, segundo a ONU, para fazer uma arma nuclear é necessário enriquecer a 90%. Então, provavelmente, o Irã já tem uma primeira ogiva ou está prestes a produzi-la. Ou seja, a possibilidade de escalada também envolve um cenário de projeção nuclear, nesse caso, Kelly. O que, de novo, para não espantar as pessoas, ainda é improvável, mas existe armamento para isso. Pois é, e o Irã financia o Hamas, né, Vitellio? Inclusive, o chefe do Hamas, o Ismail Haniyeh, disse que três filhos e três netos morreram num bombardeio israelense na faixa de Gaza hoje. A família estaria visitando parentes no campo de refugiados no norte quando foram atacados, todos eles. O chefe do Hamas chamou a ação de massacre e brutalidade de Israel. E a gente segue acompanhando aqui, trazendo mais notícias, inclusive, na sequência tem uma reportagem, porque o governo israelense deve prestar explicações à Suprema Corte sobre quais medidas implementa para aumentar a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Olha aí. O governo israelense foi acusado por cinco ONGs de restringir o envio de insumos para o território palestino. As organizações recorreram à justiça em 18 de março para pedir que o país respeite as obrigações como potência ocupante. O governo de Israel reitera que não aplica qualquer restrição à entrada de ajuda alimentar no território palestino. Como é que você avalia essa justificativa, professor? Bom, primeiro, só para a gente ter um ponto de partida, Israel não tem uma Constituição e a Suprema Corte é o que faz o check and balance, o equilíbrio de poder dentro de Israel, porque o primeiro-ministro é indicado pela única Câmara. Israel também não tem, o Parlamento de Israel não tem duas Câmaras, como o Brasil, que tem Câmara dos Deputados e Senado. Então, só tem uma espécie de Câmara dos Deputados com 120 assentos e o primeiro-ministro indicado por esse parlamento. Então, tem amplos poderes. O Netanyahu, antes dessa guerra, vinha tentando limitar os poderes da Suprema Corte, o que o tornaria ainda mais poderoso. Isso gerou uma série de protestos dentro de Israel. E aí, neste momento, nós vemos a Suprema Corte agindo para tentar manter a ordem dentro do país, questionando Netanyahu sobre a privação da entrada de assistência para a faixa de Gaza. Então, tem várias alegações dessas cinco ONGs. Então, por exemplo, existe... E tem um porto ali perto da faixa de Gaza, que é um porto de Israel, que poderia ser utilizado para retirar a assistência para as pessoas da faixa de Gaza, mas Israel não permite que ele seja utilizado. Então, isso faz com que os Estados Unidos, neste momento, estejam construindo um porto flutuante provisório para desembarcar a ajuda humanitária ali. Esse porto israelense é o porto de Ashdod. Tem outros questionamentos dessas ONGs, porque Israel leva muito tempo para vistoriar os caminhões que querem, que pretendem entrar na faixa de Gaza com ajuda humanitária. E também existe a proibição de diversas mercadorias que Israel alega que seriam utilizadas para outros fins e não para ajuda humanitária. Então, tudo isso vem sendo questionado na Suprema Corte. Na semana passada, a Suprema Corte deu prazo para Israel apresentar suas alegações. Israel apresentou hoje e agora as ONGs têm cinco dias para contra-argumentar o que Israel apresentou, Kelly. Pois é, Vitelli, no meio de estudo, o presidente Joe Biden voltou a criticar a postura do premier israelense em meio a essa guerra com o Hamas. O governo dos Estados Unidos pressiona Israel por uma trégua na faixa de Gaza. Olha aí. Durante uma entrevista, ao ser questionado sobre como o líder israelense está lidando com o conflito no território palestino, Joe Biden disse que Benjamin Netanyahu está cometendo um erro e que não concorda com esse tipo de abordagem. O presidente norte-americano voltou a chamar de repugnante o ataque israelense da semana passada em Gaza, no qual morreram sete trabalhadores humanitários de uma ONG americana. Biden também pediu que os israelenses convoquem um cessar-fogo, que permitam durante as próximas seis ou oito semanas o acesso total de todos os alimentos e medicamentos em Gaza. Estes comentários estão entre os mais críticos direcionados por Biden a Netanyahu, em meio às tensões crescentes pelo número de civis mortos na guerra e às duras condições humanitárias na faixa de Gaza. Biden tem apoiado firmemente Israel desde os ataques sem precedentes do Hamas em outubro, mas também expressou preocupação crescente com o custo humano da guerra no território palestino. O governo norte-americano intensificou a pressão sobre Israel para que permita a entrada de mais ajuda. Na semana passada, em uma ligação com Netanyahu, Biden ameaçou que os Estados Unidos mudariam de política se Israel não mudasse de atitude em relação à situação em Gaza. Pois é, Vitelli, a gente vê uma postura bem diferente de Joe Biden em relação a seis meses atrás. Seria pelo momento eleitoral? Pois é, veja só, existe a questão eleitoral porque o Biden vinha sofrendo protestos em todos os eventos públicos que participavam, ele está em campanha, então ele participava de eventos públicos praticamente todos os dias. Agora, esse ataque ao comboio de alimentos da World Central Kitchen, essa ONG, isso realmente precisa ser investigado, Kelly, porque como é que acontece, né, para a gente entender como é que funciona no teatro de operações, existem câmeras em drones, em satélites, os soldados carregam câmeras, e aí quando você vê um comboio desses, essas imagens vão para uma central de comando e controle. E aí existe uma hierarquia, é dado um comando sobre o que deve ser feito. Esse comando pode ser, inclusive, o de atacar o comboio. E é isso que aparentemente aconteceu nesse caso. Então, existe uma responsabilização que precisa ser apurada, e essa responsabilização pode ser um crime de guerra, e pessoas cometendo esses crimes devem ser punidas. E aí, veja, o Netanyahu, ele vem sendo questionado não só dentro de Israel, mas também pelos seus aliados internacionais, como os Estados Unidos, o Biden, e isso acaba desgastando a imagem do país. Na verdade, é considerado que a estratégia do Hamas de atacar Israel e esperar uma resposta desproporcional acabou dando certo justamente por causa das ações comandadas pelo Netanyahu. Pois é. E olha, o presidente Joe Biden abriu quatro pontos de vantagem contra o Donald Trump na corrida pela Casa Branca, e isso segundo a última pesquisa divulgada pela agência Reuters. No mês passado, a diferença entre os candidatos era de apenas um ponto. O correspondente Eliseu Caetano traz os detalhes direto de Washington. Pela primeira vez, o atual comandante dos Estados Unidos lidera uma pesquisa, como você disse, é a pesquisa da Reuters, Ipsos, com quatro pontos de diferença sobre seu principal oponente, o ex-presidente Donald Trump. Os eleitores consultados durante cinco dias disseram que se as eleições fossem agora, neste momento, votariam 41% em Joe Biden, 37% em Donald Trump. Vale lembrar que esta é apenas uma das muitas pesquisas existentes. E em todas as outras, Donald Trump segue liderando sobre Joe Biden. Agora, essa pesquisa da Reuters também tem uma margem de erro, né? Quatro pontos percentuais para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Isso significa que o atual comandante do país precisa ir muito, continuar trabalhando para angariar mais e mais votos e readquirir a simpatia, principalmente dos jovens e da classe média norte-americana, que não anda nada feliz com o atual comandante do país. Pois é, época de campanha intensa por lá. Agora, Vitelli, o que você atribui, né? Tudo bem que é uma pesquisa só, mas será que essas mudanças, né? Na fala do Biden, já tiveram esse reflexo e mais também, né? A gente lembra que o Trump falou que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas, né? Fazendo com que a Ucrânia cedesse terras para a Rússia. Você acha que teve algum impacto essas falas para esse resultado de pesquisa? Olha, as eleições nos Estados Unidos são decididas pelo colégio eleitoral, né? Então, por mais que haja alguma vantagem ainda dentro do limite do empate técnico, nesses quatro pontos, quem vai decidir isso realmente é o colégio eleitoral, como aconteceu, inclusive, quando o Trump se elegeu. Ele perdeu no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral. Ele perdeu por mais de 3 milhões de votos naquela eleição. A questão aqui é que existe, sim, a questão do primeiro julgamento do Trump, que agora é dia 15 de abril, por ter pago, né, supostamente uma atriz pornô, para que ela silenciasse sobre um encontro, um caso que teve com ele. E aí tem os outros casos criminais contra o Trump, que não devem ser julgados até novembro, dentre eles a tentativa de insurreição nos Estados Unidos e também de guardar documentos sigilosos dos Estados Unidos em casa, né, de não devolver esses documentos. Contra o Biden, como você aponta, tem essa questão do apoio a Israel. Ele vem mudando o discurso, vem batendo não em Israel, mas sim no governo Netanyahu, e existe a questão da idade do Biden, né, que não é o presidente mais velho do mundo. Ele é o 15º líder internacional mais velho do mundo nesse momento, mas ele é o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos. E ele é só há quatro anos mais velho que o Trump, Kelly, mas a postura corporal dele, algumas gafes, o Trump o tempo todo batendo nessa tecla, acabam aumentando essa imagem de que ele está muito idoso para comandar o país. E aí, só para finalizar, 22% dos eleitores, segundo essa pesquisa, ainda estão indecisos. Muitos não sabem nem se vão votar. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma margem de erro que está dentro da expectativa, né, dentro da vantagem do Biden, mas, ao mesmo tempo, existem muitos indecisos ainda, Kelly. Pois é, vamos falar da Rússia agora, porque o governo do país abriu uma investigação por financiamento do terrorismo que envolve países ocidentais. E, segundo as autoridades, recursos recebidos por empresas americanas na Ucrânia foram usados para atos terroristas na Rússia. O anúncio foi feito algumas semanas depois do ataque a tiros em uma casa de shows nos arredores de Moscou, que matou mais de 140 pessoas. Segundo a porta-voz do Comitê de Investigação Russo, foi estabelecido que fundos recebidos por meio de organizações comerciais que operam na Ucrânia nos últimos anos foram usados para realizar atos de terrorismo dentro da Rússia e no exterior, a fim de eliminar figuras políticas e públicas proeminentes e causar danos econômicos. O Kremlin acusa Kiev de estar envolvida no atentado nos subúrbios de Moscou, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Segundo o Comitê de Investigação Russo, o trabalho é feito em cooperação com outros serviços especiais e inteligência financeira, para verificar as fontes de recebimento e encaminhamento de vários milhões de dólares. Também está sob análise o possível envolvimento de pessoas específicas do pessoal das autoridades e organizações públicas e comerciais de alguns países ocidentais. O órgão citou, entre outras empresas, a Burisma, da qual Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, fez parte do Conselho Administrativo. A colaboração de Hunter na companhia de gás ucraniana é um dos temas favoritos dos adversários republicanos da Casa Branca. Bom, o fato é o seguinte, né, Vitelli? O mundo está em alerta sobre atentados terroristas. A gente lembra que as Olimpíadas estão chegando. É, Kelly, a Rússia, né, o Putin faz essas acusações sem apresentar evidência nenhuma, né, no meio da campanha das eleições dos Estados Unidos, acusando o Hunter Biden, o filho do Biden, que trabalhou nessa empresa, Burisma. O Putin, desde o início, alegou que os atentados do Estado Islâmico, embora tenham sido assumidos pelo Estado Islâmico, que tem problemas históricos com a Rússia, teriam a ver com a Ucrânia e com os Estados Unidos, com empresas dos Estados Unidos, e que aqueles terroristas que fizeram atentado lá em Moscou estariam fugindo para a Ucrânia, apesar da fronteira da Ucrânia com a Rússia estar completamente vigiada nesse momento. Ele deve ser a fronteira mais vigiada do mundo nesse momento. Então, a questão é, não há nenhuma prova disso. E, na verdade, o Estado Islâmico está ameaçando fazer atentados na França. Agora, teve uma mensagem dos Estados Islâmicos sobre a Liga dos Campeões na França, e a França que vai ter Olimpíadas agora em julho. E aí, só para finalizar, não há envolvimento desses países, envolvimento que possa ser comprovado com atos terroristas desses que o Putin alega. Por outro lado, a Ucrânia processa a Rússia na Corte Internacional de Justiça por fomentar o terrorismo dentro da Ucrânia. Então, é muito contraditório. A gente precisa olhar esse tipo de divulgação do crime com muito cuidado, porque, provavelmente, é uma mensagem de desinformação para influenciar nas eleições dos Estados Unidos, Kelly. Pois é, a gente segue acompanhando sempre de perto. Vitélio, muito obrigada. É sempre bom te ouvir, contar com a sua análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Prazer em conversar com vocês. Até logo. Até.